Ontem no Unibrasco, a gente começou um encontro, o futuro agora, os medros falam. Fala meu povo, a gente tá aqui no camarim, já preparadíssimos pro nosso encontro aqui em Brasília. Exatamente agora, vamos pro palco, nos divertindo. Outro negócio, tudo vai comer. Brasília! Beleza! Brasília! Brasília! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?